E aí galera, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal com esse bebê, pb? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o canal, sobre conteúdos, né? Conteúdo de vídeo aqui no canal, tá? A gente tem bastante tempo aqui no canal, já vai fazer quatro anos, esse ano, fim do ano. E desde esses quatro anos eu venho postando vídeo, né? A gente tem 600 vídeos mais ou menos, que falam sobre Slackware e ShellScript, né? A gente tem muito vídeo, então chegou esse momento que deu uma estagnada aí sobre assunto, quando o assunto é Slackware, infelizmente. Por quê? Porque eu acho que eu falei sobre tudo, falei sobre tudo sobre o Slackware. Pelo menos na versão que está no momento, né? 14.2. Então eu também estou aguardando a versão 15 chegar pra mim fazer mais vídeos, pra gente retornar os assuntos, né? Tem algumas coisas que eu quero fazer ainda, como questão de configuração de servidor. A gente já fez um vídeo aí mostrando, tá? Mas faltam algumas coisas ainda que a gente vai fazer ainda, que é o Slackware voltado na questão de servidor. A gente vai trazer pra vocês, tá? E aí eu quero falar o que vocês desejam de vídeo. Vocês viram que nos últimos tempos aí eu venho postando coisas sobre outras distribuições Linux, né? Instalação, pós-instalação, configuração e outras coisinhas. Eu quero saber o que você quer que a gente traga aqui de conteúdo, tá? Infelizmente, configuração de servidores a galera pede bastante, né? Mas eu não gosto de gravar coisas na VirtualBox, quando o assunto é servidores, porque não fica a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Então mais pra futuramente, agora você deve estar prestando sua atenção no bebê aqui, se balançando. Mas futuramente a gente vai trazer, sim, conteúdos voltados pra servidores, que eu vou adquirir outra máquina, que vai ser um servidor e eu vou mostrar pra vocês como funciona todo o esquema, tá? Na questão de Raspberry, a galera pediu também. A gente vai adquirir um Raspberry pra fazer uma instalação do Slack Arm, por exemplo, tá? Então a gente vai fazer isso. Então é isso que eu quero, eu quero que vocês falem sobre conteúdo. Eu tô afim de trazer coisas sobre criptografia, que eu tô estudando no momento, né? Tô tentando estudar, pelo menos, quando ele deixa. Então a gente tá estudando sobre criptografia. Eu quero trazer também conteúdo mais sobre a Deep Web. Infelizmente eu levei um strike num vídeo, né? Eles cancelaram o vídeo meu de Deep Web. Mas eu quero trazer mais conteúdo sobre Deep Web também, porque é um assunto que eu estou me interessando cada vez mais, né? Software Livre também, eu quero tentar trazer mais coisas aqui sobre Software Livre. Ele tá assustado? Não tá, né? E é isso aí, cara. Quero que vocês deixem um comentário o que você deseja aqui no canal. Qualquer distribuição que é sobre Ubuntu, não, não é faz, tá? Não tem problema. Ao longo do tempo a gente foi evoluindo. Menos se estender, se estender não, né, neném? Se estender não pode, né? Se estender é chato. Não faz o que é pra fazer, vai muito estranho, eu não quero. E é isso aí, galera. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, nesse vídeo extra de quarta-feira. E eu também queria falar pra você também ajudar o canal, tá? Doe pro canal, ajude. Tem a questão de membros aqui no canal e tem também pra doar e diretamente pra mim, né? Porque a gente sabe que o YouTube pega uma parte, né? Doe também, tá aí o link na descrição. E é só entrar no meu site, meus cursos, se você não quer doar pra... Ah, eu não quero dar dinheiro pra ele. Então você pode simplesmente, não quer apoiar, você pode adquirir um curso meu que você tá ajudando, né? Então é isso aí. Os links estão na descrição. E bote também qual assunto você deseja aqui no canal Slack Jeff. Fechou? Jogos? Jogos também tá incluso. Então a gente pode fazer alguns jogos aí. Fechou? Abração e prova a todo mundo. E é isso aí, cara. Fui. Dá um tchau pra eles. Tá difícil clicar. Tá difícil clicar.